Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem Diga pitiba ou de estroém De honesto ou de mil e cem Vem, sem digá-lo também Tê de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Chegou o final de semana Tem que andar gente bacana Com pesadão de lacoche de 12 cabanas Vamos, Santos ou Copa Cabana Mas não se preocupe a minha grana Porque eu fui de stop e da noite vai ser na minha cama Onde tu sem alicante Onde pra ti diamante Continuar aqui no vazante Eu vou mais adiante Mas é que eu tenho amante E a vida das tuas é importante A vialdade no peito diz que se garante Nem é se adiantar Cuda pra pude ser Fazendo as camadas A nozinha tá na minha mira Não vai chamar Onde tu sem alicante 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 Onde tu sem alicante